As sobredentaduras, elas já são utilizadas, as overdentures, elas já são utilizadas há muitos anos. Então, existem relatos de sobredentaduras desde a metade do século XIX. E é uma situação onde, antigamente, os profissionais conservavam alguns dentes. Por exemplo, o paciente tinha um dente ou dois dentes com uma situação que não daria para suportar mais uma prótese removível, mas também não eram dentes totalmente danificados, muitos deles com o canal tratado já, bem tratado. Esses dentes acabavam sendo mantidos para ajudar no suporte de uma dentadura. Então, esse conceito, ele hoje passou para o implante, hoje não, já há algum tempo, mas passou para o implante. Qual que era a ideia desse conceito das overdentures sobre dente? Em primeiro lugar, você mantendo o dente, você mantém o rebordo alveolar. Então, você não tem aquela perda e aquela remodelação do tecido ósseo após a perda dental. O paciente ainda tinha uma resposta sensorial, dando a impressão psicológica para ele que ele tinha ainda dentes. Então, do ponto de vista psicológico, ajudava muito os pacientes em saber que eles não estavam perdendo todos os dentes. Então, isso, do ponto de vista psicológico, ajudava um pouco. E melhorava um pouco a condição mastigatória. Então, a prótese, ela não era só suportada pela mucosa, e sim retida por dentes também. Então, ajudava bastante no suporte e melhorava a condição mastigatória. Então, ajudava muito a condição mastigatória. E aí, vamos lá.